Meu nome é Cleiton José Lourenço, a gente tem uma empresa familiar aqui, a gente trabalha com hortaliças. Sou aqui da região de Mogi das Cruzes, onde teve bastante chuva esse ano do verão. Com essas chuvas, a alface fica muito mole, começa a entrar bactéria, e a gente tem que se controlar bem, senão ele acaba perdendo folha na hora da colheita, e aí você não consegue uma qualidade legal. A gente faz a aplicação semanalmente com o Casumin. O Casumin, sendo produto de origem biológica, ele atende bastante a gente na parte de sustentabilidade. Por ser carência baixa, a gente consegue estar aplicando, esperando a carência dele, já colhendo rápido. Em questão de cinco dias, ele já pode estar entrando, colhendo. Então, atende bastante o nosso manejo aqui no sítio, em tudo no geral. Legenda Adriana Zanotto